Salve pessoal sejam todos muito bem vindos a mais um vídeo do meu canal eu sou Dorton Tutoriais e hoje galera eu vou estar explicando de como criar esse banner aqui bem simples pelo um só aplicativo pixel lab isso aí a gente vai estar utilizando ele eu vou estar mostrando para vocês como criar bem rapidinho e bem galera como informei nesse vídeo agora estou usando aqui o aplicativo já abri o pixel lab é da Play Store sem cadastro algum link na descrição conforme eu expliquei só vou utilizar o pixel lab para criar o banner para celular tá legal vai ficar de exemplo aí para você criar o seu agora é possível só acredite em você agora pessoal vamos comigo eu vou aqui nesse texto tá vendo tô tocando na tela e tem que sair daqui vamos aqui na lixeira mandando para lixeira ok agora que vamos nos três pontinhos lá em cima colocar o tamanho da imagem correta que é o tamanho da do banner que é o tamanho daquela capa lá da thumbnail lá do YouTube que a gente coloca na capa principal beleza vamos clicar na setinha para baixo tem aqui o nome já ó capa do YouTube selecione e já está aqui o tamanho certinho 2560 por 1440 vou selecionar ok já ficou no formato que eu queria agora vamos transformar essa cor verde que eu não quero essa cor verde no meu banner uma cor png que eu vou colocar depois uma cor que vai ser no meu canal beleza eu vou escolher aqui vou selecionar transparente ficou no fundo transparente que eu queria e agora sim vamos colocar na cor que eu quero beleza vou clicar aqui do lado de cor eu posso selecionar em cima cor ou gradiente se eu selecionar somente a cor aqui ó só vai ter uma cor só e aqui embaixo gradiente vai ser cor mista onde vai estar misturando cores e aí seu banner vai ficar com uma cara bem diferente vai ficar bem legal beleza olha aqui você pode ver e clicando que você vai ver como vai ficar tá legal clicando aqui mais você tem outras configurações de cor que isso é um assunto para outro vídeo aqui você tem vai ver nas cores que você quer para o seu banner que mais adequada aí o seu canal eu acho que no meu fica legal esse azul em pessoal aqui ó tem esse aqui também esse aqui também fica top em galera esse fica top tem esse vídeo que já veio já no próprio programa eu vou deixar esse aqui de exemplo tá essa cor azul tá legal então vou no vizinho ok e agora galera vou trazer para cá eu vou colocar umas imagens que eu vou deixar aí na descrição que você vai ter que utilizar para colocar o tamanho certinho aí do seu banner lá quando você for transferir o seu celular eu vou aqui procurar ela ela tá aqui em cima vou aqui nesses três pontinhos vou aqui no sinal de mais da galeria e é mais já veio aqui para cá tá pessoal ela tá com formato aqui ó um fundo cortado em formato png no meio vocês estão vendo mas é o formato certinho que a gente vai usar para thumbnail para capa de celular vocês podem ver que ela tá lá em cima tá cortada então vamos acertar ela direitinho eu vou procurar aqui o tamanho de imagem vou aqui no círculo deixa eu ver se é por aqui é aqui sim tá vendo aqui tamanho relativo clique aqui em tamanho relativo e vamos aumentar ela tá legal até ficar em 100% embaixo também 100% ela vai tomar o formato que é o formato da capa do youtube seleciona o ok é isso que eu quero agora vamos adicionar também um texto uma imagem um logo aí de alguma rede social que você queira que vai ficar de boa só lembrando essas imagens você tem que adicionar e salvar no seu celular com o formato png legal então primeiro vou adicionar o texto beleza vou procurar aqui a letra ao ficando nela mas o texto já veio para cá e agora é só clicar aqui em editar e eu vou editar aqui o texto que eu vou colocar na minha capa vou colocar em letra maiúscula e o name beleza e o nome já foi concluído veio para cá do sinal de ok ela vai ficar aqui ó vocês podem ver que ela não está centralizada para centralizar esse texto tá galera só a gente procurar que eu selecionar a opção aqui embaixo essa posição relativa beleza clicando nela é só selecionar aqui a segunda opção que eu selecionei e ele vai ficar centralizado direitinho vai aqui no ver ok beleza para a gente trocar o formato do texto a fonte né pessoal vamos aqui para baixo fonte aqui você em cima tem na barra de rolagem fontes minhas fontes que eu já baixei e recentes que eu também tenho aqui no aplicativo pixel lab que disponibiliza para vocês então vou usar aqui uma fonte que eu já tenha tá pessoal eu vou usar essa fonte aqui você pode usar qualquer uma fonte que vai ficar de boa selecionei ela a gente também pode tá pessoal estar dando espaçamento nessa fonte caso ficando assim muito junto aqui nós estão vendo só aqui para baixo usar barra de rolagem procurar a opção espaçamento ou passou um pouquinho aqui ó espaçamento beleza e você vai controlar aqui o tamanho que você quer tá legal coloquei em 15 no máximo ok se acaso fugir um pouco você viu que tá mais pro lado esquerdo lado direito volta aqui em cima de novo tá legal posição relativa e acerta aqui de novo para ficar centralizado o seu texto no meio do seu banner beleza sinal de ok agora vamos colocar agora algumas cores enfim algumas formatos diferentes nesse texto por exemplo um contorno então fica legal né então nós aqui procurar contorno habilita e aqui a gente pode colocar a cor cor que você quiser vou colocar a cor preta mesmo e a largura do contorno aumentar aqui embaixo posso aumentar a largura desse contorno legal ok e o que eu posso fazer agora para trocar a cor tá dessa fonte aqui para cima cor e escolher a cor que você quiser você também pode aqui selecionar só o erro name só um pedaço desse texto e colocar a cor de azul ou vir para cá ó e selecionar o name aqui e colocar também a cor da sua preferência colocar um vermelho por exemplo beleza eu vou deixar do jeito que estava tá legal vou selecionar tudo aqui eu vou deixar tudo em branco para servir de exemplo isso é só caso você queira fazer aí seleciona o vizinho de ok tudo pronto agora vou colocar aqui algumas opções para chamar mais atenção urbana que são as figuras então vamos aqui no sinal de mais da galeria e eu vou trazer esse efeito para cá ó também como eu falei tá no formato png vou colocar bem aqui ó bem quase no bem no finalzinho da minha na minha capa tá vendo aqui posso também fazer o seguinte tá pessoal do lado do ar aqui tá vendo esse semicírculo o círculo seleciona ele e eu vou enviar ele para trás e vocês vão ver o que é que vai acontecer ó enviando para trás ó ele vai criar aquele efeito no banner vai ficar da hora beleza agora para a gente tá quase finalizando vamos aqui no sinal de mais da galeria e eu vou estar trazendo agora os links né os que as figuras da minha rede sociais salvos em png tá tá tudo salvo aqui em png ou diminuir um pouquinho só tô clicando na tela e já está diminuindo vou colocar do lado esquerdo aqui ou posso colocar abaixo enfim posso aumentar fica a critério de cada um de vocês vou deixar aqui mesmo tá de boa toque na tela e ele vai tirar a seleção agora vou selecionar mais um ícone do instagram e depois o do whatsapp legal vou deixar esse pack aí na descrição desse vídeo para ajudar você na sua edição ou então no sinal de mais e trazer aqui da galeria mais um formato que agora o do instagram vamos lá botar ele já veio para cá tá vendo pessoal tá no formato png só selecionar ok veio vamos diminuir agora aqui você tem que ter um jogo de cintura para colocar no mesmo tamanho que você colocou a sua outra rede social tá legal pessoal tem que ter um pouco de paciência aqui e acertar direitinho na tela para ficar do tamanho da outra para não ficar tudo fora do padrão legal ficou aí instagram facebook agora falta o whatsapp vamos aqui no sinal de mais de novo da galeria está aqui pessoal ele em formato png vou aqui no vizinho e já veio para cá diminui ele toca aqui nessa nesse círculo branco vou diminuindo até chegar onde eu quero ou para fechou não podia ter isso acontecer vamos abrir de novo ele abriu legal isso pode acontecer com qualquer um tá galera ó girando e tal você pode ver aí que eu tô acertando ele devagarinho tem que ser com calma para ele ficar de boa vamos acertar aqui é isso que eu quero agora vou diminuir legal e agora vou trazer para cada lado e ficou aí os três ícones das redes sociais aí no meu banner simples que acabei de criar pelo celular e aqui para criar rapidinho é só você para esse vídeo todo completo com o pack de edições usa sua criatividade que eu tenho certeza você que ainda não tem o seu quer melhorar ainda o seu banner sua capa do canal faça esse passo a passo e para salvar tá pessoal esse banner aqui vai aqui no disquete salvar como imagem não pode ser jpg tem que ser em formato png beleza senão vai sair do padrão e depois é só clicar em salvar na galeria beleza imagem já foi salva beleza pessoal então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo se você gostou deixa o seu like favorite ative o sininho das nossas notificações para você receber em tempo real e se passou pela primeira vez não conhece o canal se inscreva compartilhe e comente e não se esqueça de participar da nossa comunidade votação de vídeo lá para vocês eu vou ficando então por aqui um forte abraço a todos e lógico galera até o nosso próximo vídeo valeu e aí e aí e aí e aí e aí e aí e aí